A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! A CIDADE NO BRASIL Peregrino, cadê todo mundo? Eles foram atacados. Cadê os cristais? Estão ali. Liga pra Sophie. Rápido. Sophie, eu achei o Carl. Ele tá bem. Como é que vocês estão? Sophie? Sophie? Você tá aí? Você tem que ajudá-los, Aiden. Cadê o Jack e o Joe? Fugiram do acampamento assim que ouviram os sons da luta. Não sei o que estão planejando. Disseram que estavam esperando reforços. Que reforços? Não sei direito. O Joe estava falando dos renegados. Resquícios de um antigo exército posicionado na represa do outro lado da cidade. Nos últimos tempos andam sendo avistados no bazar. Pra onde eu vou? Pro Hotel Tango. O esconderijo da Sophie é lá. Corre! Vai logo! Mas vai logo. Não há tempo a perder. Nunca acredito. Vou rezar por vocês. Corre! 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 Aten, eu ouvi alguns barulhos vindos do vilarejo do Jack e do Joe. Não é só isso, Hakon. O esconderijo da Sophie e do Barney foi atacado. Talvez sejam pacificadores. Porra, lembra por que você veio aqui, Aiden. Nosso objetivo era entrar no Central Loop, não participar dos conflitos locais. Melhor não se meter nisso. Volta para o metrô. Vamos contar o que sabemos para o Aitor. E talvez ele deixe a gente passar. Você está certo. Voou para a estação de metrô. Decisão inteligente. Vou entrar em contato. Vamos lá. O Aitor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.